Fala aí, Guerreira e Guerreira, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao Elite 1000. E hoje a gente vai falar sobre foco. Como que você vai fazer pra man... Só um minuto, pera aí. Interessante. Interessante, isso aqui é bom pra falar na Elite 1000. Deixa eu ver aqui o computador. Cadê minha carteira? Deixa eu voltar pro vídeo aqui. Fala aí, Guerreira e Guerreira, tudo bem? Isso aqui que acabou de acontecer. Eu sei que você faz isso. Eu sei que você faz isso justamente nos momentos que você não deveria fazer. Que é quando você tá aí sentado, estudando e se preparando pro seu concurso público. Então preste atenção. Se você não mudar esse comportamento, esquece a sua aprovação e mais. Esquece o seu sucesso profissional, que você não vai ter. Ou você corrigir isso de uma vez, ou você vai pro barro. Então preste atenção nas dicas que eu tenho pra te entregar agora nesse vídeo. Em primeiro lugar, você que não é inscrito aqui no Elite 1000, já clica aí e se inscreve. Porque esses vídeos, esses conteúdos vão ajudar você a se tornar uma pessoa melhor e mais bem preparada pros seus concursos militares. Então ó, já clica aqui no sininho, faz a tua inscrição. E é o seguinte, eu vou te falar aqui de práticas pra você, a partir de hoje, fazer e mudar esse jogo aí. Porque se você não mudar, como eu já disse, você vai pro barro. Primeira coisa, desliga aquilo que te distrai. Não tem como você prosseguir nessa missão se você continua aceitando essas coisas no seu dia a dia. As coisas que você já sabe que te distrai. O Instagram te distrai, o TikTok te distrai. Cara, apaga isso da sua vida. Apaga. Se você não quiser, porra, eu gosto de Instagram pra aprender, pra estudar, pra me educar de assuntos importantes. O que você faz? Deixa essa página seguindo somente então aquelas páginas que pra você são importantes. E para de seguir todo o resto. Para de se distrair com todo o resto. Então essa é a primeira e mais importante. Se você não fizer isso, não dá nem pra ir pros próximos passos. Então conclua essa primeira tarefa. Segunda coisa, saia de casa. Vai estudar numa biblioteca. Se você tem uma biblioteca pública, se você tem uma faculdade com biblioteca aí próximo da sua casa, vai lá e estude nesse lugar. Ficar em casa é muito ruim pra poder estudar. A grande maioria não consegue de fato se concentrar, não consegue ter foco nessas atividades. Quando? Dentro de casa. É cachorro, é tua mãe, é teu pai, é teu irmão, é não sei o que lá. É um monte de coisa que tá te atrapalhando. E vai continuar te atrapalhando. Não importa que técnica, que ferramenta, que coisa você vai descobrir que vai fazer essas paradas sumirem da sua vida. E de repente agora você vai se concentrar, não? Então a coisa mais fácil que você pode fazer é sair de casa. Busca aí uma biblioteca. Eu estudei na biblioteca de uma faculdade aqui no Rio de Janeiro, na Veiga de Almeida. Estudei lá por dois anos. Até conseguir minha aprovação. Então eu ia pro meu curso e de tarde eu ficava lá, estudando o dia todo. Junto com meia dúzia de amigos meus. E curiosamente, todos esses passaram naquela prova em 2009. Todos. Ou seja, funciona. E eu lembro direitinho que todas as vezes que eu ia tentar estudar em casa era barro. Aquele dia não rendia. Então para de insistir. Procure uma biblioteca e se comprometa a ir pra ela todos os dias no mesmo horário e ficar lá o máximo que você puder. Terceira prática pra você fazer. Todas as vezes que você sentar pra estudar, antes de começar a de fato ler, assistir uma aula, fazer um resumo. Você vai olhar para um ponto fixo durante 60 segundos. Eu sei que pode parecer uma prática estranha, mas fácil. Isso é científico, tá ok? Olhar para um ponto durante 60 segundos estimula o seu foco visual. E ao estimular o seu foco visual, você estimula o seu foco mental. Uma substância chamada acetilcolina. Ela é estimulada durante esses 60 segundos olhando para um ponto. E essa substância é responsável, uma das responsáveis, pelo seu foco. Pela capacidade de ter foco. Então, antes de começar, faça essa simples e rápida atividade. Logo em seguida, você vai colocar um timer de 25 a 30 minutos. Se você for um iniciante. E, se você já estiver num ritmo bom de estudo, de 50 minutos até 90 minutos. No máximo, 90. Coloca esse timer. E durante esse tempo que o timer estiver correndo, você tem que se comprometer a não sair do lugar. A não fazer nenhuma outra atividade. Só durante aquele período. Ou seja, resista. Seja forte. Minimamente forte. Para ficar 25, 30, 50 ou 90 minutos parado. Fazendo somente uma coisa que você se comprometeu a fazer. Então, colocou o timer em seguida. O que você vai fazer? Quando o timer acabar, você vai entrar num período de descanso. Um período que pode ir de 5 a 10 minutos. Só que aqui tem um detalhe. Durante esse período de descanso, que se chama descompressão deliberada. Você não pode fazer atividades que envolvam a perca da sua concentração. Então, se você está lá estudando matemática, física, altamente concentrado. E aí, durante esse intervalo, você para. E agora, você fica igual eu estava no início desse vídeo. Vendo 300 conteúdos diferentes. Reels, posts, conteúdos, assuntos, guerra, morte, vida, bebê nascendo, cachorro latindo. Se você fizer isso, o seu cérebro vai perder toda a capacidade de foco que ele desenvolveu durante esses 50, 90 minutos, meia hora que você estava estudando. Quando você voltar desse período de descanso de 5 a 10 minutos, o seu cérebro vai ter um baita de um trabalho. Para poder se reconectar às atividades que você estava fazendo. Ou seja, no período de intervalo, faça atividades leves. Dá uma relaxada fazendo qualquer outra coisa. Vai andar, vai comer um chocolate, vai tomar um café, entendeu? Vai falar com o teu amigo ali uma meia dúzia de coisas e depois volta a estudar. Se você ficar se perdendo nesse monte de assuntos varados aí no seu celular, você vai para o bar. É simples. Você vai voltar e você não vai ter a mesma concentração que você estava antes. Pior, isso aí vai atrapalhar a retenção daquilo que você acabou de estudar. Ou seja, o foco também se desenvolve durante os períodos de descanso. E aí, quando você fizer um descanso maior, depois de dois ou três repetições de tudo isso aqui que eu acabei de falar, desses ciclos, né? De 30 minutos, de 50 minutos, seguidos de 5 a 10 minutos de intervalo. Isso é um ciclo. Fez mais outro, mais outro. Depois de três ciclos, você faz uma pausa maior. Aí você até pode se distrair um pouco mais. Pode ver os seus rios aí. Mas diminua cada vez mais a quantidade de vezes em que você está fazendo isso. Dessa forma, eu tenho a menor dúvida. Não tenho dúvida. Você vai criar a capacidade de se focar. A capacidade de ler algo, de entender algo, de compreender aquela matéria. E assim, você vai se preparar muito bem para o seu concurso militar e qualquer outra coisa que você for fazer nesse sentido. Então, leva as dicas que você viu nesse vídeo aqui para a sua vida de uma vez por todas. Caso contrário, como eu já te disse, você vai para o barro. Espero que você tenha entendido. Um forte abraço. E a gente se vê. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.